Olha, vamos às ocorrências policiais enviadas pela assessoria de comunicação do vigésimo primeiro batalhão de polícia militar. Polícia militar apreende drogas lá no bairro Pires da Luz. Aconteceu na data de ontem, por volta de onze horas e cinquenta e quatro minutos, na rua vereador Oswaldo Salgado Guimarães, no bairro Pires da Luz, em Rubá. A polícia militar ao realizar operação batida policial no local, a equipe visualizou na janela do imóvel os autores, um homem de dezenove anos e um outro menor de idade, que arremessaram uma bolsa preta para o quintal de outra residência e tentaram empreender fuga pelos fundos da casa. Ambos foram alcançados e submetidos à busca pessoal, sendo encontrado com o menor de idade, uma importância em dinheiro e um cordão de prata. No interior da residência onde estavam, foram encontrados duzentos e vinte e sete pinos de substância análoga a cocaína, dezenove pedras de substância análoga a crack, dois simulacros de arma de fogo, três rádios HT com as respectivas bases, uma balança de precisão, um liquidificador com resquícios de cocaína, diversos materiais para embalar drogas, um telefone celular. Os autores foram presos e apreendidos e conduzidos juntamente com os materiais para a delegacia. Polícia militar prende drogas no bairro São Domingos. Na data do dia trinta, sábado, por volta das nove horas e trinta e quatro minutos, na rua Emílio Viana, bairro São Domingos, em Ubar. A polícia militar, após receber informações que uma casa abandonada estaria sendo usada para comércio de drogas, militares deslocaram o local citado, onde abordaram o autor saindo da mesma. Ao ser submetido à busca pessoal, foram encontradas com ele quarenta e oito buchas de substância semelhante à maconha. Foi realizada uma varredura na casa do alvo da denúncia, porém, nada de ilícito foi encontrado. O autor, um homem de trinta anos, foi preso e encaminhado à delegacia juntamente com os materiais apreendidos. Porte ilegal de arma de fogo. Na data de ontem, por volta de uma hora e trinta minutos, na rua Contendas, aliás, na região, né, de Contendas, zona rural de Mercês. A polícia militar recebeu denúncia via cento e noventa de pessoas estranhas na localidade rural de Contendas, possivelmente caçadores que haviam embrenhado em uma trilha que acessa a mata fechada. No local, policiais militares conseguiram identificar a trilha e vestígios de picadas na mata. Na verdade, é, exatamente. E mediante minuciosa busca pelo local, foi localizada escondida em meio à vegetação, dentro de saco de ração, uma arma de fogo, sendo uma espingarda polveira, a qual foi apreendida e encaminhada à delegacia local. Polícia militar apreende drogas e arma no bairro Olaria. Na data do dia trinta, sábado, por volta das vinte e uma horas e dezoito minutos, na rua Jaime de Almeida, bairro Olaria, em Ubar. A polícia militar, durante a operação batida policial no bairro Olaria, onde informações relatavam que indivíduos estariam no local, realizando tráfico ilícito de drogas, munidos das informações, os policiais deslocaram até o local e, após varredura, lograram êxito em localizar e apreender os seguintes materiais. Uma certa quantia em dinheiro, dois rádios HT, um invólucro plástico contendo substância análoga à cocaína, nove pinos de substância análoga à cocaína, 78 buchas de substância análoga à maconha, 12 munições intactas calibre 38, seis munições intactas calibre 32, 43 pedras de substância análoga ao crack e um revólver calibre 38. Diante do exposto, os três indivíduos, um de 20 anos, outro de 23 e um outro de 36 anos, foram conduzidos à delegacia de polícia, juntamente com os materiais apreendidos e a arma para demais providências. Polícia militar prende autor de apropriação indébita. Aconteceu na data de ontem, por volta de uma hora e vinte e dois minutos, na rua Ezequiel Moreira de Abreu, no bairro São Domingos, em Nubá. A polícia militar, durante a operação batida policial no bairro São Domingos, a guarnição policial logrou êxito em abordar um indivíduo na condução do veículo motocicleta Honda CG 125 Titã, cor prata, sendo o veículo fruto do crime de apropriação indébita. Diante do exposto, o veículo motocicleta foi removido pelo pátio credenciado e os envolvidos conduzidos da delegacia de polícia judiciária para as demais providências. O autor, o homem de vinte e nove anos, foi preso e conduzido à delegacia. Porte ilegal de arma de fogo, na data de ontem, por volta de nove horas e quarenta e nove minutos, na avenida Padre Macário, no centro de Tocantins. A polícia militar, durante patrulhamento, recebeu informações que havia no local um indivíduo portando uma arma de fogo. Ao averiguar a denúncia, constatou que um indivíduo de cinquenta e oito anos estava no local e dentro do seu veículo foi encontrado um revólver calibre trinta e oito com seis munições, que foi apreendido. O autor foi preso e conduzido à delegacia de polícia. Polícia militar apreende drogas. Na data do dia vinte e nove, sexta-feira, por volta das dezesseis horas e dezesseis minutos, na rua Miguel João, na cidade de Cataguases, a polícia militar foi acionada por um indivíduo que relatou o seguinte fato, que possui uma dívida de drogas com o autor. Este foi até a sua residência, de posse de uma arma de fogo, e passou a ameaçá-la de morte, caso não pagasse a dívida. De posse das informações, na residência do autor, foram encontrados os seguintes materiais. Uma quantia em dinheiro, seis buchas contendo uma substância análoga à maconha, uma pedra de substância análoga ao crack e um pé de planta semelhante à maconha. O autor, um homem de trinta e nove anos, foi preso e conduzido até a delegacia de polícia judiciária local, juntamente com os materiais apreendidos. Tráfico ilícito de drogas. Na data do dia trinta, sábado, por volta das 20 horas e 55 minutos, na rua Fernando Peixoto, na cidade de Cataguases. A polícia militar em patrulhamento avistou o indivíduo agachado, mexendo em uma mochila, em um matagal existente do lado de uma linha férrea. O autor, ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga, porém, foi alcançado pelos militares após ter tropeçado e caído ao solo. Foi feita uma busca na mochila, na qual o autor estava mexendo, tendo sido encontrado trinta pedras de substância análoga crack, cinco buchas de substância análoga maconha. O autor foi preso e conduzido da delegacia de polícia, juntamente com os materiais apreendidos. Quarto Batalhão de Bombeiros Militar e Segunda Companhia de Bombeiros Militar também enviou as suas ocorrências. Mas antes, vou anunciar o seguinte. Olha só, teremos uma entrevista com Wesley Heleno, falando sobre a retirada dos trilhos da ferrovia na cidade de Ubar. Daqui a pouco, tá? Essa entrevista aqui, esse assunto é importante, isso vai dar polêmica muito em breve aqui na nossa cidade. Pelo que eu tô sabendo aí, antes até do Wesley levantar esse assunto aqui conosco, já tinha informação de que muito em breve, essa retirada de trilhos, essas casas que são colocadas aí, né, construídas do lado do trilho, até às vezes em cima de onde estava o trilho, isso vai dar problema. Daqui a pouquinho vamos falar com o Wesley sobre isso. Olha, vítima de agressão física sem uso de arma. Os militares da Segunda Companhia de Bombeiros Militar atenderam na última sexta-feira, dia 29, por volta das 14 horas e 12 minutos, uma solicitação via 193 informando que uma pessoa foi agredida sem uso de armas e estava ferida. No local, a guarnição deparou-se com a vítima do sexo feminino, de cor negra, de 51 anos, caída ao solo, consciente e orientada, com um corte na região do rosto. Segundo informações de testemunha, a vítima foi agredida pelo ex-namorado, com golpes que a fizeram cair contra um portão. Os militares prestaram os primeiros socorros e encaminharam a paciente ao Hospital Santa Isabel. A polícia militar foi acionada, ficando de comparecer o hospital para registrar os fatos. A segunda companhia informa que violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral e discriminação de qualquer natureza são crimes e devem ser denunciados. Vítima de queda, os militares da segunda companhia de bombeiros militar atenderam também na sexta-feira, por volta das 16 horas e um minuto, uma chamada telefônica comunicando sobre uma vítima que sofrera queda da própria altura e encontrava-se na Praça do Rosário, no centro de Ubar. No local, a guarnição deparou-se com a vítima do sexo masculino, de cor branca, com 72 anos. O mesmo encontrava-se confuso e desorientado, com pequenos ferimentos na face. Após o primeiro atendimento, a vítima foi encaminhada ao Hospital Santa Isabel, onde foi deixado sob os cuidados da equipe de plantão. Vítima de choque de motocicleta, os militares da segunda companhia de bombeiros militar atenderam no último sábado, dia 30, por volta das 13 horas e 15 minutos, uma chamada telefônica relatando uma ocorrência de acidente envolvendo um automóvel e uma motocicleta, no bairro Paulino Fernandes, em Ubar. No local, a guarnição constatou tratar-se de duas vítimas, a primeira do sexo masculino, cor parda, com 23 anos. A mesma se encontrava sem capacete, sentada no passeio, consciente e orientada, com escoriações no braço esquerdo e suspeita de fratura no pé esquerdo. A segunda vítima, do sexo masculino, cor branca, encontrava-se consciente e orientada, sem capacete, com escoriações na perna direita. As vítimas receberam os primeiros socorros, sendo encaminhadas ao Hospital Santa Isabel, ficando sob a responsabilidade da equipe de plantão. A polícia militar foi acionada, ficando os veículos sob a responsabilidade de terceiros. Olha, bombeiros responde. Primeiros socorros. No episódio de hoje, o tenente bombeiro militar Jefferson Saldanha dos Santos vai falar sobre atendimento pré-hospitalar. Acompanhe aí. Olá, pessoal. Aqui quem fala é o tenente Jefferson Saldanha dos Santos, da Academia de Bombeiros Militar do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e hoje vamos conversar sobre atendimento pré-hospitalar. Esse nome pode nos remeter a um conhecimento complexo de difícil assimilação e longe do nosso cotidiano, mas saibam que não é bem assim. Em linha geral, podemos chamá-lo também de primeiros socorros. Assim, podemos afirmar que todos aqui certamente já ouviram falar ou até mesmo têm algum conhecimento sobre o assunto. Medidas simples podem ser o diferencial entre a vida e a morte de uma pessoa que se acidenta e essas medidas estão ao alcance de cada um de nós. Esses cuidados variam da contenção de um sangramento, a ressuscitação de uma vítima de parada cardiorrespiratória. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais atende diariamente diversos tipos de ocorrências em que as pessoas são acometidas por problemas clínicos, como algum tipo de doença, ou também por acidentes traumáticos, como acidentes automobilísticos, por exemplo. É importante que saibamos que antes de aprendermos o que fazer em um problema como esse, nós devemos aprender a evitar esse tipo de problema. Lembre-se, ninguém cuida melhor da sua saúde do que você mesmo. Por isso, é muito importante que você faça consultas regularmente ao médico, além de ter especial prudência no trânsito ou em trabalhos que possam oferecer algum risco de lesão, como quedas ou cortes, por exemplo. Ainda assim, se não for possível evitar o problema, saiba que o mais importante no local de um acidente é evitar que outras pessoas também se acidentem por causa daquele risco. Por isso, devemos cuidar primeiro da nossa própria segurança e da segurança das outras pessoas que estão ali, para somente depois prestarmos apoio à pessoa acidentada. Como exemplo, posso citar um acidente de carro em uma via movimentada. Se você, no ímpeto de ajudar, sai correndo em direção ao acidente, pode ser atropelado e se tornar mais uma vítima. Não são raras as vezes em que, nesse tipo de acidente, curiosos também se acidentam por não prestarem atenção na via. Por isso, se você pode ajudar, comece sempre oferecendo segurança a todos que estão naquele local, sinalizando a via, por exemplo. Assim, você evitará novos acidentes. Outro ponto importante é você fazer contato com o Corpo de Bombeiros o mais rápido possível, por meio do telefone 193. Ao ligar, é importante você informar o que ocorreu, qual a situação das vítimas, o endereço e um ponto de referência, para que possamos atendê-lo da forma mais rápida possível. É importante dizer que ter conhecimento em primeiros socorros pode fazer de você o responsável por salvar a vida de outras pessoas, seja um desconhecido ou até mesmo um ente querido. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais conduz constantemente diversos projetos de ensino de primeiros socorros à população. Para ter mais conhecimento sobre o assunto, acesse o site do Corpo de Bombeiros e as nossas redes sociais. Assim, você irá nos ajudar a ajudar o próximo. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais agradece a todos e lhes deseja um ótimo dia. Bombeiro Militar, o amigo certo nas horas incertas. Boa! Boa! Obrigado.